O ex-prefeito de Rio Verde, por dois mandatos, Juraci Martins de Oliveira, filiou no republicano de João Campos e de Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. A informação que temos é que Juraci passa a ser um nome forte no coração de Mendanha para ser o seu vice na sua chapa. Muita coisa ainda vai acontecer até lá. Por outro lado, na política em Rio Verde, a vereadora Lúcia Batista, eleita pelo MDB, desfiliou do partido, foi para o PDT e o Cabo Moraes, que é o seu primeiro suplente, juntamente com o MDB de Rio Verde e do Estado, entraram na justiça para requerer o mandato da vereadora. Isso tem causado repercussão na política aqui na cidade. Vale lembrar que os testemunhas são Manuel Francisco, Celso do clube, que já foi vereador. Na política, ou é, ou deixa de é.